Nós sentimos muita derrota, há muito tempo que eu não sentia um grupo muito silêncio a trabalhar bem, mas sentiram muito a derrota. Foi uma semana longa, parece que demorou um mês entre jogos e eu sinto na equipa que a equipa ainda está no jogo passado e portanto nós, só apenas, eu sinto isso, só apenas quando a bola rolar contra o Casa Pia é que certas coisas vão desaparecer da nossa equipa. Se nós acertarmos três vezes na barra, se à frente da baliza mandarmos ao lado de termos à frente o Mateus e é o Quaresma a mandar ao lado, é o Vítor a mandar ao lado é o Nuno a mandar à barra, é o Pota a mandar à barra se tudo isso acontecer no outro jogo, acho que encontrar o antídoto que é a bola não entra. Se alguma coisa acontecer até ao fim do mercado, muito claramente não teremos hipótese de fazer nada porque não iremos fazer nada à pressa, porque todos os jogadores que possam substituir os nossos precisam de trabalho, de muito trabalho do Viana.